Olá gente, olá Brasil, estou de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV, você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente estar sempre interagindo com você. Claro que eu vou falar do quadro evolutivo do cantor Cristiano Neves, ele está cada vez melhor, não está mais com a traqueostomia, como eu já disse, está agora no quarto de enfermaria, se recuperando aos poucos e em breve ele volta pra casa. O Cristiano, mesmo lá no hospital, ele está produzindo, ele está escrevendo na maneira do possível, é claro, porque a pneumonia deixou o nosso cantor muito debilitado, mas ele está se recuperando aos poucos e em breve ele vai estar em casa gravando vídeos, produzindo, tem música nova aí que está sendo lançada, enfim, está acontecendo tudo aquilo que a gente esperava aqui no canal JNTV. O que? A recuperação do nosso cantor Cristiano Neves. O Cristiano hoje falou comigo e mandou uma mensagem muito bacana aqui pro nosso canal, claro que eu não vou esconder isso de você, vou mostrar aqui no nosso canal no JNTV. Fala, guerreiro! Alô meu amigo Juscelino do Beleza, JNTV, felicidades, um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves. Olha, eu fiz um vídeo lindo aqui no hospital falando tal, como é que foi que aconteceu tal, é tipo resumido viu, aí no final mandei um abraço pra você, falei de você e tal, tá bom? Deus na vida de todos e todas, Deus na casa de vocês, no trabalho, enfim, tudo de bom pra todos vocês. Cristiano Neves, estamos juntos, valeu! Como eu disse no início desse vídeo, o Cristiano não para, mesmo lá, né, sendo tratado da pneumonia, ele escreveu uma música, uma música pra Jesus, uma música pra ser louvada, uma música pra Deus. E ele vai falar um pouco também dessa música aqui pra gente. Ele não vai citar detalhes da música, mas ele vai afirmar que escreveu essa música. Fala aí, Cristiano! Pois é, José Nilton, beleza? E eu já compus uma música aqui pra Deus, uma música linda, maravilhosa, romântico. Se eu ouvir depois, viu, que eu gravar aí, os meninos já tá fazendo os arranjos, pra quando eu sair daqui eu pôr voz, viu? Hoje é um show de bola, maravilhosa! Então é isso, gente, o nosso canal é o canal que recebe mensagem do cantor Cristiano Neves. Ele fala com a gente, do nosso amigo Nilton Gomes, da assessoria de imprensa do cantor. Aqui nós temos toda a liberdade de divulgar, de falar, né, sem nenhuma censura das coisas do Cristiano Neves. E ninguém está aqui também tirando proveito da situação dele. Eu estou aqui porque sou autorizado a fazer esse trabalho e faço com muito amor, né? Então o Cristiano gravou essa mensagem pra gente, ele falou dessa música nova. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like aqui, que você sempre terá conteúdos novos aqui no nosso canal. Ah, mas você só fala do Cristiano Neves. Não, eu falo de muita gente aqui. Inclusive tem entrevista com o Gene Giovanni, que você pode acessar, tem uma entrevista aí com o André e Andrade, né? Tem muita matéria boa pra você assistir. Marco Brasil, né, nós temos aí com o tricampeão Adriano Moraes. Tem várias, né, matérias com o Leonardo, com o de Paulo e o Paulino, Paula Fernandes, Titãozinho e Chororó. Se eu for contar aqui, são inúmeros cantores que nós já entrevistamos e tenho o prazer de colocar aqui no nosso canal também, tá bom? Pode aguardar aí uma matéria com ele, com o amado Basílio, viu? Com o Clebiano e também com o nosso amigo Newton Gomes. Estamos preparando. Tá muito corrido pro Newton Gomes, porque ele está cuidando dos projetos do Cristiano Neves e também, né, postando vídeos na internet, porque não pode. Ah, o Cristiano está internado, mas a parte artística dele não pode parar. Redes sociais, né, música no YouTube, tudo isso tem que ser feito, né? Porque o Cristiano está lá, né, hospitalizado, mas tem uma equipe por trás divulgando, como eu também estou aqui, divulgando o trabalho do meu amigo Cristiano Neves. Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, muitíssimo obrigado pela atenção e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, Ele há de querer. Deus nunca deixou de te amar, Ele sempre te espera. E aí